Esta oportunidade surge quando o Governo de Sombra passa a ser gravado também em muitas instituições diferentes e nomeadamente também noutras universidades e como é óbvio para um projeto que se pretende de grande visibilidade nacional e internacional trazermos este programa que é um programa muito peculiar, que é um programa que se distingue pela sua originalidade, pelo humor, pela irreverência, pois achámos que era uma oportunidade excepcional, sobretudo por causa de estar no Museu, na Galeria da Biodiversidade, na Casa Anderson e numa altura em que a ligação entre literatura e arte e ciência se faz cada vez mais e, portanto, nada melhor do que ter estas quatro pessoas, que são de facto pessoas muito relevantes e originais no seio da cultura portuguesa e, portanto, acolhê-los aqui é uma manifestação de originalidade também da própria galeria. As expectativas, a primeira expectativa de todas era conhecer este museu que eu não conhecia, aliás, nenhum de nós conhecia e, portanto, foi uma grande alegria sabermos que vinhamos cá porque tínhamos, de facto, expectativa para conhecer o museu. E depois, a expectativa é sempre a expectativa que temos quando fazemos programas ao vivo é saber como é que as pessoas vão reagir e como é que a coisa vai correr na dinâmica com o público. As temáticas desta semana não são muito dadas ao humor ou à ironia, embora haja sempre essa componente um pouco menos séria na forma como abordamos os temas, mas são temas relativamente pesados. A ADSE, a questão dos impostos que a Universidade Católica não paga. coisas que não, à primeira vista, e se calhar também à segunda, não se prestam muito à jucosidade. Mas vamos falar dos temas da semana da forma desenvolta e em conversa. No fundo, aquilo que dizemos sempre é que gostávamos que o programa fosse uma espécie de conversa de café sofisticada. A parte da sofisticação às vezes fica um bocadinho prejudicada, mas é pelo menos uma tentativa. Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se natural, Pedro Mechia oferece-se burguês e João Miguel Tavares sente-se subfinanciado, quem não. Está reunido em governo de sombra, desta vez na Casa Anderson, no Porto. É especial e é sempre especial quando vimos ao Porto e não é a primeira vez que fazemos o programa no Porto, já fizemos por aí uns três ou quatro no Porto e é um prazer grande porque somos todos, gostamos todos muito do Porto, já fizemos um programa na Casa da Música, já fizemos um programa em Serralves e temos tido sorte porque os sítios que nos convidam a vir ao Porto são sempre sítios extraordinários. A Casa da Música, Serralves, agora aqui a Galeria da Biodiversidade, é uma alegria voltar para o Porto.